Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão, gratidão universo, que todos vocês tenham um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, ou uma tarde maravilhosa, tá bom? O nosso tema agora é, essa pessoa vai voltar pra minha vida? Vamos ver pessoal, se essa pessoa volta pra sua vida? Você vai mentalizar a pessoa que você tem sentimentos, e vamos descobrir se essa pessoa vai retornar pra sua vida, tá pessoal? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem os seus amigos, e venham fazer parte do canal Enigma do Oriente, tá? Se inscrevam no canal, ative o sininho. Lembrando vocês, quem quiser uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de feitiço. Em especialidade na área amorosa, tá pessoal? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo aí que fala da minha voz, gratidão a vocês, tá? Diga no comentário, sua cidade, seu estado, o país que você fala. Tem a promoção também pra quem não pode pagar uma consulta completa. O valor é um valor simbólico, tá gente? Um valor simbólico, onde eu respondo via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? É simples, gente. Este é o canal Enigma do Oriente, e eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa vai voltar pra sua vida. Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia dela pra cá. E juntos vamos descobrir se essa pessoa retorna pra sua vida. O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Tem gente que reclama que eu não dou tempo pra escolher as cartas. Pessoal, pelo amor de Deus, dá uma pause no vídeo. E se concentra da forma que você mais achar viável, tá? Não complica, gente. Descomplica. Este é o canal Enigma do Oriente. Opção 3, o baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho marrom. E opção 1, o baralhinho azul, o baralhinho da Santa Saracali. Como eu falei, dá pause, faça a sua escolha. Vota a sua vibração. Eu vou dar início, porque o nosso canal aqui é um canal com vídeos rápidos, porém objetivos, tá bom? Bom, se essa pessoa volta pra sua vida, traz a energia da pessoa pra cá e vamos descobrir. Este poderia ser o único. Você já conheceu o parceiro romântico que procura. Olha isso, gente. Essa pessoa que você pensou, provavelmente é o seu parceiro romântico de vida. Parceiro ou parceira, tá, pessoal? Então, essa pessoa aqui, ó, ela está no seu caminho de vida. Vamos desvendar se essa pessoa volta pro seu caminho, volta pra sua vida. O canal, você já sabe, né? O Enigma do Oriente é o canal da Coruja. Segue a Coruja. Compartilha esse vídeo, marque seus amigos. Bom, se essa pessoa do baralhinho número um, volta pra sua vida. Como nós vimos ali, já saiu que essa pessoa é o parceiro pra sua vida, tá, gente? Seria o único parceiro viável pra sua vida. Vamos ver aqui? Bom, eu falo o seguinte, se essa pessoa volta pra sua vida. Houve um corte, houve uma separação, mas essa pessoa tem um sentimento por você. Esse corte fez essa pessoa abrir a mente dela. Essa pessoa hoje sabe dos sentimentos dela. Por ela ter tanto sentimento por você, ela que eu falo é essa pessoa, tá? Essa pessoa tem um sentimento por você, tem amor aqui, tem todo um carinho. E movida por esse carinho, essa pessoa te vigia. Ela procura saber o que você faz da sua vida, com quem você fala. Esse afastamento, essa finalização, mexe muito com a mente dessa pessoa. Mas eu falo pra você que tá afastado, tá bloqueado, afastado, tá sem contato. Vá, haverá uma grande mudança aí. E essa pessoa retorna pros seus caminhos, sim, tá? Os seus caminhos estão abertos pra essa pessoa aí. Vejo um caminho de alegria, vejo um caminho de felicidade. Vejo você, essa pessoa, tendo êxito, tendo felicidade juntos, tá? Vocês têm um propósito de outras vidas pra viver, pra vivenciar esse relacionamento. Claro que depende de vocês. Mas eu falo com segurança, essa pessoa retorna, sim. Ela vai te procurar. Vejo ela voltando nos seus caminhos com mais leveza, com mais alegria. Com uma certa até ingenuidade. Ela vai se jogar no seu caminho de novo. Por quê? Essa pessoa vai procurar uma harmonia com você, uma mudança. Ela vai trazer novidades no caminho de vocês aí. Ou seja, essa pessoa aqui, mesmo pra quem finalizou, essa pessoa não saiu da sua vida definitivamente e ela retorna, tá bom? É isso que a energia do baralho da Santa Sala diz pra quem escolheu a opção número 1, tá? É... Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho e qualquer feitiço, tá, pessoal? Especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Pessoal, tem gente que é tão cri-cri. Você acredita que tem gente que reclama que eu falo, que eu faço consulta? Esse comercialzinho que eu faço aqui? Pelo amor de Deus. Você que não gosta, se retira do canal. Leve essa energia pra longe do meu canal. Aqui é um canal de pessoas com luz, tá bom, gente? Se a sua luz não brilha, não tente atrapalhar a luz de ninguém. Porque ninguém atrapalha a minha luz. Por quê? Quem tem luz, divide. Esse é o canal Onigma do Oriente, opção número 2, tá? Pra quem escolheu a opção número 2, se essa pessoa volta pra sua vida. Vamos ver? Salve o meu cigano Iago. Bom, olha só, gente. Os vícios estão afetando sua vida romântica. Essa pessoa volta pra sua vida? Vamos ver aqui o que o baralho vem nos dizendo. Vamos ver. Existe vício nessa relação aí, tá, gente? Vamos ver se essa pessoa retorna pra sua vida. Qual será o tipo de vício? Vamos ver o que o nosso baralho aqui vai nos dizer. Então, gente, essa pessoa retorna pra sua vida, sim, porque essa pessoa é viciada em você, tem muito desejo, ela gosta da forma que você toca nela e vice-versa, gosta de conversar com você, gosta de estar com você, tá? Veja essa pessoa muito alegre, muito contente, muito feliz, querendo e sabendo o que ela quer. O que ela quer? Voltar pros seus caminhos porque existe amor. Ela vai voltar, sim, oferecendo pra você o amor dela. Eu vejo vocês entrando numa harmonia. Essa pessoa sabe que você é leal. Parece que ela desconfiou de você por alguma situação, mas agora ela tá vendo que ela fez besteira, fez caquinha, tá? O amor dela só cresce quando está longe de você. Sabe que já tem o amor enraizado. Essa pessoa tem muitas dúvidas se você vai recebê-la novamente, se você... Ela não sabe como você vai agir quando ela retornar pra você. Por isso esse impasse, por isso que demora um pouco. Porém, essa pessoa retorna, sim, porque vejo que a espiritualidade está unindo vocês. Parece que você, consulente, está fazendo algum tipo de orações, rezas, puxadas, ou até mesmo algum tipo de trabalho, para essa pessoa voltar pro teu caminho e diga o que está sendo ouvido pela espiritualidade. Se a pessoa tem saudade de você, pensa demais em você e tem sentimentos. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, tá? E especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quem faz as consultas, gostam bastante. Deixe o seu like, se inscreva no canal e gratidão. Opção 3, gente. Se essa pessoa volta pra sua vida. Vamos ver? Uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos. Se essa pessoa volta, eu acho que volta melhorada, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Se essa pessoa retorna pros seus caminhos. Olha, se essa pessoa retorna pros seus caminhos, sim. Vez de encontro, segurança. Se essa pessoa tem amor por você, te vigia. E logo, logo vocês vão estar juntos. Aqui saiu tão forte, pessoal, que não tem muito o que falar, não. Se essa pessoa retorna pra sua vida e não demora. Tem amor. Pra quem tá separado, vem uma grande virada aí. E essa pessoa fica com você. Parabéns pra quem escolheu a opção número 3. Esse é o canal Enigma do Oriente.